Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui porque hoje é Natal, é dia de festa, todo mundo tá no fato de vulto lá fora arrumando, organizando pra festejar o Natal e eu vou começar aqui mais um vídeo e quero mostrar pra vocês um pouco de como que foi o meu Natal e eu espero que vocês gostem e eu vim aqui fazer esse vídeo começando mostrando as minhas plantinhas, ou seja, regando-as pra que vocês vejam como elas estão hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu venho aqui com mais um pequeno vídeo, dessa vez realmente ele é bem pequenininho. É que eu fui convida, eu não, a gente aqui em casa fomos convidados para uma festa, fomos convidados do meu cunhado e minha cunhada, estamos muito felizes, vamos estar ali festejando, na verdade é um jantar com eles, com a família enfim, e eu acredito que lá eu vou ter a oportunidade de estar gravando alguns pontinhos da festa. Claro, não vou prometer, não vou trazer aqui as pessoas em si, porque as pessoas querem privacidade, a gente também, a gente vai gravando daqui, dali, daqui, dali e a gente acaba mostrando um pouco do nosso momento, que esse é o intuito do meu canal, é mostrar um pouco do meu dia a dia, do que eu faço, aonde eu vou e eu tenho certeza que ali vai ser um momento muito bom, porque estar em família para mim é uma coisa assim, eu vou dizer que é uma coisa extraordinária. Toda a minha família, a família do meu marido, todas as pessoas que me conhecem sabem como eu fico feliz quando eu estou com a família. Daí, como eu vou estar ali, eu vou trazer aqui para vocês também um pouquinho do que eu vou vivenciar ali. E outra coisa, não vou estar falando durante o evento, vou fazer a gravação em silêncio e vou estar narrando aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem e se você chegou no canal aqui pela primeira vez e gostado do conteúdo desse vídeo, já se inscreve. Também você que já é inscrito e quem está chegando, não se esqueça do joinha, para assim estar fortalecendo o nosso canal. Então, vamos assistir o vídeo e no final deixem nos comentários o que vocês acharam. Tá aí, gente, já acabamos de chegar aqui na festa. É um momento especial em família, tudo impecável, tudo organizado. As pessoas que prepararam tudo isso para esperar a gente, assim como outros convidados que são membros da família, alguns amigos. É até pessoas que trabalham aqui nessa casa, estão junto com a gente. Foi um momento assim de grande alegria. Eu posso falar para vocês, do fundo do meu coração, que eu senti a presença de Deus naquele lugar ali, né? Aqui nesse lugar, na verdade. Foi tudo feito com muito amor e o que eu posso tirar proveito disso é que é muito importante que a gente viva o mundo todo em paz uns com os outros, para que nesse dia a gente viva a verdadeira paz. Aqui estão os pratos que também foram preparados com muito amor, né? O pessoal que estava aqui preparando, eles pensaram em cada detalhe. Olha só! Aqui estão os doces, as sobremesas, na verdade, para depois da janta. É assim, quem sentir vontade, que eu acredito que todos vão participar. Cada prato mais gostoso do que o outro, sem contar com a beleza da ornamentação. Aqui estão as pessoas que estão, assim, se servindo e cada um tem liberdade de sentar onde quer. Está sendo um momento, assim, gratificante. Muito bom espaço, maravilhoso, excelente. Cada pessoa é, assim, amável. E eu estou muito feliz. Aqui eu fiz o meu prato e vim mostrar para vocês. Agradeço a Deus por tudo que acontece na minha vida. E que seja um novo ano agora que vai se iniciar cheio de paz e de amor. Aqui foram algumas fotos que a gente tirou. Aqui está eu e minha cunhada, eu e meu marido. E eu coloquei a fonte aqui novamente, porque eu acho que eu tinha que fechar, começar e finalizar com essa fonte.